Sem partir! Atenção! Eu sou um marido e eu moro aqui cada um do meu jeito Sem querer levar meu truco e arrastar no papel do meu dedo Eu sou um marido e eu moro aqui cada um do meu jeito Olhava! Ih! Tu! 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 Atenção! Vai na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha Vamos cá! Vai na quebradinha, vai na quebradinha, vai na quebradinha Um, dois, três, quatro e vai! Vamos cá! Quebradinha!